Acho que eu falei que ia botar ela pra gravar e a gente ia fazer o bebê, entendeu? E ó, objetos não podem ser compartilhados. Isso aí não te pertence. E nem a ela. Fica de mão em mão. Vamos lá, gente. Eu quero o cabeçado bem feito. Vamos lá. Eu também estou. Nossa, eu vou ver. Agora eu vou. Tchau. 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 Oi, Sara. Levantou a mão por quê? O que houve? Ô, tia, vai até que número? Tchau. 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 E aí, vamos? E aí, eu falei, eu sou do rock. E aí, eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te falar. E aí, eu vou te falar, eu vou te falar. Tá, tá bom. Três minhas tá bom, não é o suficiente. Quero? É. Se for, né? Pra você que gosta de escrever texto. A gente vai fazer texto. E aí, você vai fazer texto. A gente vai fazer texto que você não vai. Mas a gente vai fazer texto. Obrigadão. É isso aí, é meu logo. Vou deixar ação. . . . . O Brasil, eu vou forar. O senhor, aqui no meu canal, vai vir lá eu achava tudo. Que forte, meu mãe. Está doendo essa testa? Ai, meu Deus. Ah, não, não, não. Não, não vai estar contando a rotina de sovaco, não, pelo amor de Deus. Não, não, não. Vamos copiar o bebê, vamos? Vamos deixar a sovaqueira pra outra hora. Sim, eu quero ficar sabendo o diário da sovaqueira, eu. É o meu diário. Diário da sovaqueira. Não, eu confesso, gente. Não, era do que? Do matemão, né? O que é isso, gente? Tem uma menina. Esse negócio é mal. Tia Bete viu isso? Gente, o que é isso? Foi ele das filhocinhas lá do Laraguzinho, né? Mila? Esse chatinho aqui não é do Laraguzinho? Tia Mila. Tia, essa coisa é do Laraguzinho. Não, não. Não, gente. Mãe, não tem ninguém sempre que tava um tchutchuca com isso aí, menina. Tchutchuca. Tchau, tchau. Isso aqui é do Laraguzinho, não é? É. Olha que... Não é tão quia. Você pode dar pra um tchutchuca pra dar uma sala de aula? É assim, o Laraguzinho. Olha o chatinho lá. Olha. Olha. Mãe, mas olha só. Tá apertadinho, que que é essa, gente? Não, tá apertado. Não tem espaço, né? Olha. Olha isso, gente. Tia, vou levar essa igreja pro estado pra alisar ela. Mas ela é ronda, né, gente? Não dá nem ela ver muita coisa, tô falando dela. Tia, hoje ela tá... Tia, que lindona! Pode tirando o olho. Pode tirando o olho. Não tá mesmo, não. Tia, que é da gripe do banheiro, né? Pode tirando o outro tipo de prática. Pode tirando o outro tipo de prática. Ela não foi tente, ela não foi tente. Ela, ela muito, ela não foi tente, ela não foi tente. Ela muito boa. Mas ela não foi tente. Não, ela foi tente. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?